Como assinar o HBO Max passo a passo? Nesse vídeo eu vou trazer essa promoção pra você Uma parceria do HBO com o Allplay Um combo com vários canais Cara, muito interessante Vou te mostrar o passo a passo aqui Vou deixar o link na descrição Mas veja o vídeo, não sai clicando Pra você entender mais sobre essa promoção, beleza? Prazer, meu nome é Ricardo Pimenta Nesse canal eu trago dicas e promoções de streamer Pra ajudar vocês Então se inscreva no canal, dá aquela força Clica no primeiro link da descrição Vai cair nessa página que eu tô espelhando pra você aí do lado Tá aí, o melhor do HBO Max está no Allplay Então eu já tô te explicando aqui tudo Você vai ler, ok? Tem vários conteúdos aqui, ok? Eu vou capturar a tela do celular Pra vocês verem como que funciona, beleza? Não tem segredo nenhum Aí tá aí, o universo de conteúdos Onde você encontra filmes, séries, desenhos Assine e tenha acesso a um mês de HBO Max Experimente Aqui a gente vê várias séries O Winchester, Rick Morty A gente vê aqui esses desenhos Mundo Bita Pra quem tem criança, fantástico A gente vê muito conteúdo interessante mesmo Aqui também tem uns filmes que acabaram de sair do cinema Como Adão Negro Friends Liga dos Campeões Que é esporte, pra quem gosta de futebol Várias séries e muito mais Alguns dispositivos que você consegue ter acesso É computador, tablet, celular Smart TV Então é tranquilo pra caramba Pra você assistir o HBO Max Bacana Aqui alguns canais que estão disponíveis nesse combo Não é só o HBO Max nesse combo É vários canais Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Aqui algumas séries Ciazai De férias com o ex O conto de Aya E aqui galera É o combo HBO Max por um mês 5 mil horas de conteúdo 19 canais ao vivo 4 perfis diferentes 4 telas ao mesmo tempo Beleza galera? Aqui os canais que estão disponíveis Dentro desse combo É o canal Warner Bros. TV AXN Sony History Paramonte MTV Band Esporte Band News Lifetime Nickelodeon Infantil Aya Muito canal Muita coisa legal Então na minha opinião Vale muito a pena São vários canais que não tem como Sony tem o filme do Homem-Aranha Aqui esse filme da Marvel Paramonte tem Top Gun Maverick Várias séries interessantes Warner Bros. É desenho pra caramba Muito anime Tem um canal só de anime Tem esse Nickelodeon Que é canal infantil Band Esporte Que é futebol Pra você assistir futebol ao vivo Fórmula 1 E muito conteúdo Então cara Isso aqui tem tudo que você precisa Ao vivo Alguns canais Alguns já estão gravados Mas é conteúdo muito bom Como filmes e séries Na minha opinião Vale muito a pena Você vai clicar no Experimente Experimente na verdade Aqui ó Teste Na verdade Experimente Esse botão amarelinho Nesse botão aqui Você vai colocar Seus dados Clicando em criar nova conta Clicou em criar nova conta Você vai colocar e-mail Criar senha Nome completo CPF Telefone celular Bacana galera Prontinho Terminou de cadastrar seu cartão Cadastrou tudo Você já pode acessar Pelos seus dispositivos Como televisão Smart TV Qualquer dispositivo A plataforma da HBO Lembrando Você vai ter Três telas disponíveis No HBO Max E quatro telas Nos conteúdos Da UOL Bacana Pra você assistir Simultâneo Vale muito a pena Vários perfis diferentes Na minha opinião Um dos melhores Servis de streaming Do Brasil Coloca aí embaixo Nos comentários Se você prefere O HBO Netflix Ou Amazon Prime Ok? Falando em Amazon Prime Vou disponibilizar Um link na descrição Também De 30 dias De teste gratuito Do Amazon Prime Pra quem ficou Até o final 30 dias É só você clicar No link Também na descrição Você vai conferir Essa promoção Fantástica Meu muito obrigado Até a próxima Que? Valeu